Um herói é um modelo, é aquele que reúne em si os atributos necessários para superar, de forma excepcional, qualquer problema de dimensão épica. O herói é guiado pelos seus ideais nobres, sejam eles altruístas, libertários, de fraternidade, sacrifício, coragem ou justiça. Paz é o que sempre buscará o herói. Ele busca proteger os mais fracos e garantir que a sociedade seja justa e possa viver em paz. O Saitama talvez seja o exemplo de herói que precisamos na nossa sociedade. Ele é um ser ordinário e comum que com muito esforço se tornou o ser mais poderoso de todo o universo. Após remover o seu limitador, o Saitama ganhou o poder supremo, assim garantindo que nada possa detê-lo e nada possa parar a sua determinação. Bem-vindos a Elden Ring. E no vídeo de hoje a gente vai estar criando o nosso personagem Saitama no mundo de Elden Ring. A gente vai criar então esse personagem e vamos deixar ele extremamente poderoso. E ele vai estar dando porradas em todos os inimigos que existem nesse mundo. Antes de começar então, queria pedir pra vocês não esquecer de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito. Isso me ajuda demais e assim você vai também conseguir continuar acompanhando o meu conteúdo. Vamos fazer então o nosso ritual padrão que é ir até a igreja de L, sentar na bonfire, pegar o fragmento que aqui existe pra fazer o upgrade mais tarde. Após isso a gente vai ir buscar o nosso corcel espectral, pegar o mapa de Lingrave e também pegar a faca de amolar que já existe nessa localização. Após fazer isso a gente vai se locomover até a terceira igreja de Márica. Vocês podem estar olhando no mapa que eu desenhei pra vocês aqui a rota vermelha que a gente vai seguir e os locais de graça que existem nessa rota. Além disso eu também marquei em verde 2x que correspondem à localização dos fragmentos de mapa pra estar liberando o mapa dessa região. No caminho até a terceira igreja de Márica então acendo os locais de graça. A gente vai passar também por uma família de ursos gigantes, tenham cuidado, eles são bem perigosos. Vamos pegar aqui o outro fragmento e logo mais a frente a gente vai passar pela Tervor e Menor e pegar as lágrimas que existem nesse local também. Chegando na terceira igreja vamos pegar os itens que tem aqui no chão e já sentar no local de graça mais uma vez. Aqui então a gente tem um novo local que a gente vai se dirigir através da terceira igreja de Márica. A gente vai pular pra trás dela e vamos estar indo até o local de graça que existe em Keilid. Pulando então atrás da igreja a gente vai seguir esse caminho chegando até um tufão de vento. A gente vai utilizar ele pra estar subindo. Logo em seguida mais um tufão de vento a gente vai poder utilizar e o terceiro. Assim a gente vai subir até o nível mais alto dessa região. Cuidado pra não chegar muito perto da igreja à esquerda ali vai ocorrer uma invasão. E seguindo esse caminho a gente vai estar em Keilid bem rapidinho. Aqui a gente vai sentar no local de graça. Agora já podemos ver o novo caminho e o objetivo que vamos seguir. A partir então do local de graça que a gente recém liberou. A gente vai seguir esse caminho vermelho até chegar no terceiro local de graça exibido no mapa. Ali do lado desse local de graça a gente vai encontrar no X verde um novo fragmento de mapa. E a partir depois de ter pego esse fragmento de mapa a gente vai se locomover pelo caminho em rosa. Até chegar no X rosa. Lá está um mercador que vai vender a nossa punhadeira. Que a gente vai usar pra dar dano porrada em todos os monstros do jogo. Keilid é uma região desértica com muitos monstros incrivelmente poderosos. Então a gente vai montar no nosso cavalo e vamos estar evitando todos eles. Os principais monstros pra gente ter cuidado aqui são os corvos de gante e os lobos de gante que parecem tirar um sauro rex. Chegando então na fenda de dracoa a gente vai logo encontrar um local de graça que a gente vai estar acendendo. E um pouquinho mais pra frente a gente vai estar pegando o fragmento de mapa dessa região. Voltando então pelo caminho rosa a gente vai estar se dirigindo e subindo uma pequena inclinação até chegar numa cabana. Aqui um novo local de graça vai ser avistado. A gente pode ativar ele. E vamos estar falando com o mercador. Esse é o mercador que vai vender o Cestos Espinhento. Que vai ser a punhadeira, a soqueira que o nosso personagem vai estar utilizando pra sentar porrada em todos os monstros. Tendo adquirida a nossa soqueira a gente vai voltar pra Lingrave no primeiro local de graça liberado. E a gente vai se dirigir até a parte de trás desse local de graça. Aqui a gente vai dar um pequeno pulo de fé e vamos cair nos tufões que existem na praia. Isso vai impedir que o nosso personagem acabe morrendo de dano de queda. E assim que a gente chegar lá embaixo a gente vai dobrar a esquerda e vamos estar pegando o pé de galinha dourada. Esse cara aqui a gente vai degustar depois, vamos fazer um lanchinho, pra estar ganhando algumas almas extras. Voltando então até a fenda de Dracoa. Hoje em dia que a gente liberou antes o local de graça. Esse é o caminho que a gente vai seguir. A gente vai seguir até o forte que existe nessa região. Aqui existem vários dragões que estão dormindo e alguns acordados. Então a gente vai evitar esses dragões. E a gente logo vai avistar esse dragão gigante adormecido aqui preso no chão. Sentem no local de graça e descansem. Após descansar a gente vai entrar no Forte Farote. Muito cuidado com esse local. Aqui existem vários inimigos poderosíssimos que vão estar atacando poison no nosso personagem. Deixando assim a gente envenenado e perdendo vida a cada segundo. Subam a escada o mais rápido possível. Evitando tomar ataques. Pois eles serão extremamente mortais pro nosso personagem durante essa parte do jogo. Subindo então a escada a gente vai ver um baú. A gente pode coletar o recipiente desse baú. Que é um item chave utilizado mais tarde pra estar liberando o elevador. Vamos pular então pra segunda parte desse Forte. E vamos estar entrando no último buraco que se encontra lá atrás. Tenha muito cuidado pra entrar no buraco certo. Caso contrário você vai acabar caindo pro primeiro nível de novo. E vai ser devorado pelos monstros. Aqui a gente vai ter um rato minúsculo. Então vamos ignorar ele e vamos pular pro lado. Assim tendo acesso a uma nova área. Aqui mais dois ratos vão ser encontrados. Um gigante e um pequeno. Esquive dos dois. E caia pro nível mais baixo de novo. E assim a gente vai obter o selo da ferida de Radagon. Esse é um talismã extremamente incrível pra ser utilizado no início do jogo. Meto umas porradas nos ratos aqui. E deixem que eles te matem. Ou matem eles primeiro. O que não vai acontecer porque o nosso personagem tá extremamente fraco ainda. Assim que a gente renascer. A gente vai correr até o dragão que tá deitado ali embaixo. E tá preso. Aquele gigante mesmo. E a gente vai começar a dar porradinha na perna dele. A nossa soqueira ela causa sangramento. Então a gente vai conseguir arrancar grandes quantidades de vida do dragão. Durante todo o tempo que a gente vai ficar batendo nele. Vocês provavelmente vão demorar aí um ou dois, três minutos. Pra tá eliminando quase toda a vida do dragão. Assim que a vida dele estiver chegando no final. A gente vai equipar o pé de galinha dourada que a gente pegou mais cedo. E a gente vai tá degustando essa iguaria. Esse é um item que vai aumentar a quantidade de runas que o nosso personagem adquire quando mata um monstro. Fazendo assim então que quando o dragão morrer. A gente consiga em torno de 100 mil runas. Quando matar o dragão a gente vai voltar até o local de graça. E vamos tá utilizando essas 100 mil runas pra tá melhorando o nosso personagem. Eu coloquei aqui bastante vitalidade e arcano. Arcano pois a gente vai tá utilizando uma cinza de guerra que coloca o atributo arcano na nossa arma. Olhando o mapa mais uma vez. A gente vai voltar pra Keylead. No primeiro local de graça que a gente liberou lá. E o caminho vermelho é o que a gente vai seguir agora. E se dirigir até um outro local de graça que a gente ainda não encontrou. Mais uma vez seguindo esse caminho vamos evitar aí todo e qualquer monstro que possa existir nesse cenário. E vamos logo logo chegar no local de graça. Sentando no local de graça então a gente vai descansar. E atrás desse local de graça a gente já vai encontrar aqui o besurrinho que vai tá carregando a nossa cinza de guerra. Cheguem perto dele e sentem a porrada com a sua soqueira. E assim que a gente matar ele a gente vai tá dropando a cinza de guerra punho ladrão de vida. Essa é a cinza de guerra que a gente vai tá utilizando na nossa soqueira. Também aqui nessa região a gente pode descer o nível e chegar aqui no nível mais baixo. Onde aqui existem o rio de veneno. E nesse local a gente vai tá pegando o traje do nosso herói Saitama. Seguindo o caminho então que eu tô seguindo aqui a gente vai fazer um pequeno pulinho. E logo aqui do lado direito encostado a gente vai ter um corpo com um item. Aqui a gente vai adquirir o traje do viajante. Então vamos equipar esse traje do nosso personagem e olha como ficou bonitão o nosso Saitama. Ficou bem parecido até com o personagem do anime. Além disso a gente vai ter a cinza de guerra do soco que é bem legal e dá uma porradona nos inimigos. Agora que já temos os nossos equipamentos e a nossa armadura a gente tem que tá melhorando a nossa soqueira. Pra isso a gente vai ter que ir até Liurna dos Lagos. Esse aqui é o mapa que a gente vai seguir. A gente vai se dirigir até na frente do portão da tempestade. E a gente vai tá percorrendo todo esse caminho em vermelho até chegar em Liurna dos Lagos fazendo o caminho e atalho da ponte quebrada. Marcado no X verde a gente vai ter uma semente dourada. E também vai ter um NPC que a gente pode tá conversando pra tá pegando invocações fantasmas. Percorra o caminho, peguem a semente dourada, sentem no local de graça logo mais à frente. E também conversem com o NPC pra tá pegando a invocação fantasma da geleia. O atalho para Liurna dos Lagos é bem simples. A gente só precisa chegar na ponte quebrada, onde é que a velha gaga vai conversar com a gente, caso a gente queira conversar. Pulando então pra baixo aqui a gente vai contornar todo o desfiladeiro pelo lado, passando por alguns lobos. E seguindo esse caminho, em poucos minutos a gente vai tá em Liurna dos Lagos. Pra deixar o nosso personagem pronto pra jornada, a gente vai ter que coletar aí fragmentos de upgrade. Ao total existem quatro dungeons que a gente pode tá fazendo e tá coletando aí fragmentos pra tá melhorando a nossa soqueira. A primeira fica do lado do local de graça do Lago Agarreal Norte, que tá marcado em vermelho. Esse aqui é a dungeon mais fácil de tá fazendo, então vocês podem começar por aqui. A segunda fica em Liurna dos Lagos, que é o caminho que a gente liberou. Eu também marquei aqui em vermelho a localização, então vocês podem se dirigir até lá. E também tá fazendo toda a exploração dessa dungeon, correndo obviamente, e tá pegando todos os materiais de upgrade. A terceira e quarta dungeon se encontram em Kailite, então também tá marcada aqui em vermelho a primeira dungeon, que é o túnel do Gael. E a segunda dungeon tá um pouquinho mais pra direita, e na minha opinião ela é a dungeon mais complicada de tá se atravessando. Porém as melhores recompensas e materiais de upgrade vão se encontrar aqui também. Cada uma dessas dungeons tem uma peculiaridade diferente, com inimigos diferentes, e recompensas diferentes também. No final de cada uma delas vai existir um boss que a gente pode tá tentando matar pra conseguir algumas recompensas, e conseguir alguns talismãs também. Obviamente que as dungeons do início do jogo são mais simples, e as de Kailite são as mais complicadas. Então eu sugiro a vocês evitar lutar com o boss das dungeons de Kailite, e sim matar o boss da primeira dungeon que fica em Lingrave, e da dungeon que fica em Lyurna dos Lagos. Essa de Lyurna dos Lagos é extremamente importante, pois ao tá finalizando essa dungeon e matando o boss da região, que não vai ser muito complicado, a gente vai tá obtendo um item que permite comprar materiais de upgrades infinitos lá na mesa redonda. Entregando o sino que a gente ganha do boss, a gente vai tá liberando a pedra da forja 1 e 2, que permite reforçar a arma até o mais 6, e a gente pode comprar essas duas pedrinhas aí de maneira infinita nesse NPC. Existem outros sinos no jogo que a gente pode tá adquirindo pra liberar as demais pedras da forja, porém, eles se encontram em outras ruínas e em locais mais avançados do jogo. Tendo comprado as pedras, coletando todas as pedras que a gente adquiriu aí nas dungeons, a gente vai correr até o ferreiro, e vamos tá fazendo o upgrade da nossa soqueira, deixando ela até mais 9, mais 10, mais ou menos. Isso vai fazer que a gente comece aí com uma soqueira extremamente roubada já, e que também tem uma habilidade extremamente quebrada. Um bônus ainda pra deixar o nosso personagem mais forte, é a gente tá voltando até a terceira igreja de Marika, pulando mais uma vez pro lado de trás dela, e tá se dirigindo até o portal dessa região. Assim, a gente vai tá se dirigindo até a fenda de Dracoa de novo, porém, dessa vez, a gente vai cair em um outro local do mapa dessa região. Aqui, o nosso herói vai seguir o caminho até encontrar uma nova semente dourada, que a gente vai utilizar mais tarde, e correndo por aqui, a gente vai chegar num novo local de graça. Após entrar no local de graça, a gente vai contornar a ponte que aqui existe, e vamos seguir um outro caminho. Um pouco mais pro lado, a gente vai avistar uma outra ponte, uma ponte secundária que a gente vai utilizar, pra atravessar até o outro lado. Caia com cuidado, para não falecer. E assim que você atravessar a ponte, a gente vai encontrar um novo local de graça. Nesse local de graça, a gente vai esperar até o anoitecer, e a gente vai voltar pra ponte que a gente passou. Aqui, um mini-boss vai aparecer, e a gente vai tá matando ele de uma maneira bem inusitada, que é praticamente fazer com que ele se suicide pulando da ponte. Agrem o boss até o outro lado da ponte, o lado esquerdo, e aqui a gente vai utilizar essa pedra como um trampolim. Assim que o boss vier atacar a gente, a gente vai pular pro lado, e vai ficar esperando aqui desse ladinho, enquanto ele tenta atacar a gente. Pode demorar um pouco, mas eventualmente ele vai tentar acertar a gente pulando, e vai se suicidar pulando para baixo da ponte. Assim fazendo que o nosso personagem ganhe mais 42 mil runas, além de conseguir a cinza de guerra, passo do cão de caça. Agora o nosso personagem Saitama, o herói de Alden Ring, está pronto para desbravar esse mundo e salvar toda a humanidade, se tornando Lorde Prismático. Com a nossa soqueira, que rouba a vida dos seus inimigos, a gente tem aí a habilidade de sugar vida, permitindo que a gente aguente grandes quantidades de dano, e também causamos sangramento nos nossos inimigos. Utilizando a nossa soqueira, que é extremamente rápida, a gente pode aplicar várias séries de socos e porradas nos nossos inimigos, assim fazendo com que eles não tenham como reagir. Utilizem a sua soqueira para desbravar esse mundo, e se divirtam jogando aí com o nosso sósia do Saitama em Alden Ring. Muito obrigado por quem assistiu até aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês curtiram não se esqueçam de se inscrever no canal, isso é muito importante e me ajuda demais. Se você tem alguma sugestão, algum feedback para dar, escreve embaixo nos comentários, eu adoro ler os comentários de todo mundo, e sempre vou estar respondendo aí na medida do possível, caso vocês tenham alguma dúvida. Mais uma vez agradeço a todos que assistiram até aqui, continuem lindos e maravilhosos, vejo vocês na próxima, falou e tchau!